O acidente aconteceu próximo às obras do viaduto na avenida Barão de Castelo Branco, zona sul de Terezina. O soldado identificado como Vidal ficou estendido no asfalto após ter sua motocicleta trancada por um automóvel na manhã deste sábado. Ele estava consciente e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Vários policiais militares estavam no local no momento do acidente, mas não conseguiram identificar o carro que atropelou a motocicleta. Então, vamos lá.